Na Guiné-Bissau, o líder militar Biaghe Nantan convocou os chefes de todos os ramos militares para manifestar insatisfação por ainda não terem sido detidos os elementos do grupo que atacou o Palácio do Governo no dia 1 de fevereiro. O chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas da Guiné-Bissau ordenou a perseguição e captura de pessoas envolvidas no ataque ao Palácio do Governo. Biaghe Nantan, visivelmente nervoso, disse estranhar a passividade dos militares em não perseguir os atacantes. Pena! Diz-te fuga, a cura vai sentar na outra casa. Militar não faz nem perseguição. No Estado-Maior do Exército, o chefe militar chamou os comandantes por nomes, dando ordem para não dormirem em casa. A partir de hoje, todo comandante de zona militar, todo comandante de batalhão, tem uma missão fundamental para cumprir a diretiva de chefes de Estado-Maior. Busca e apreensão, busca e capturação. Ninguém que pode ter na folga, matar gente e vai sentar na pachia. O general Nantan disse ter chamado a atenção várias vezes as chefias militares para estarem vigilantes. Considerou o ataque vergonhoso para a classe militar guiniense. O Palácio do Governo foi atacar no passado dia 1 de fevereiro por homens armados que dispararam tiros de bazuca e de metralhadoras. 11 pessoas perderam a vida. O Conselho Nacional da Juventude diz que perante os últimos acontecimentos a paz está ameaçada na Guiné-Bissau. A Presidente do Conselho diz que a solução para um futuro estável na Guiné-Bissau passa pela juventude, que tem um importante papel a representar. Nós temos três propósitos para esse encontro. Primeiro, que é refletir sobre a situação do país, em especial sobre a situação da juventude guiniense. Segundo, partilhar informações sobre as ações que a juventude partidária, religiosa e da sociedade civil estão a desenvolver neste momento para propor grandes soluções para o país. E terceiro, que é em conjunto propor soluções para a construção de uma agenda comum da juventude. Tem um problema já duradoura da questão da estabilidade política do país. A questão da paz está a ser ameaçada. Então, como jovens, temos esse papel como sendo a maioria da população do país. A Guiné-Bissau é da juventude. Então, os jovens é que têm que propor soluções para ultrapassar essa situação e construir a paz no país. A Guiné-Bissau voltou a registrar casos de poliomielite três anos depois da doença ter sido dada como erradicada no país. Informações avançadas à RTP África. Dão conta de quatro novos casos diagnosticados. As autoridades sanitárias defendem a necessidade de reforçar a segurança epidemiológica nas fronteiras. Polio, já temos quatro casos desde o ano passado. Temos quatro casos confirmados que é derivado de vacina. Polio vacinal. Portanto, não é aquele salvejo que nós tínhamos, mas é derivado de vacinas. Já tem quatro casos confirmados. Sendo assim, o país tem toda a necessidade de reforçarmos a nossa vigilância epidemiológica ao nível dos pontos de entrada que nós temos. Precisamos de apoio para nos ajudar, porque a saúde pública é transversal, para nos ajudar para poder reforçarmos a nossa vigilância a nível das fronteiras. A histórica cidade de Bulama, a antiga capital da Guiné-Bissau, situada no arquipélago dos Bijagós, enfrenta hoje grandes dificuldades. O sistema de saúde é precário, o hospital local funciona como um centro de saúde, falta um bloco operatório, aparelhos de ecografia, de raios-x, entre outros serviços, mas mesmo assim, no meio das dificuldades, Bulama apresenta uma porcentagem reduzida de gravidez precoce. A cidade de Bulama, no arquipélago dos Bijagós, apresenta menor número de gravidez precoce. A afirmação foi da parteira Celeste Mendonça, especialista em saúde sexual reprodutiva. Aqui não há tantos números de gravidez precoce, em relação às outras regiões, porque os adolescentes que estão aqui, jovens, procuram serviço de planeamento familiar. A trabalhar há 15 anos no hospital de Bulama, Celeste Mendonça, disse à RTP que o sistema sanitário carece de quase tudo. A cidade, que nos anos 80 recebia e tratava doentes de diferentes pontos do país e da sobre região, agora não tem materiais, ecógrafos, raios-x e transporte para transferência de casos delicados a Bissau. É muito difícil deslocar com essa grávida no tempo e hora para Bissau, onde tem mais serviços, onde tem mais condições para prestar essa pessoa. Aida, ele apoia nos casos da evacuação. Eles têm um videto rápido, que desloca qualquer paciente ou atente para a Bissau. A situação de Bulama preocupa os nativos, sentem-se abandonados pela administração central. Aida, estamos a ajudar aqui. Eu vou agradecer esse projeto, porque já temos o projeto de estrada, já estão a melhorar a estrada. Também vou agradecer a escola ENAC, faz com que as pessoas não fiquem aí isoladas. A população de Bulama vive de pesca artesanal e da agricultura. É tudo por agora, muito obrigada por nos ter acompanhado, fique bem. E chega assim ao fim este Repórter África. Obrigado pela preferência. Bom fim de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho